E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos demais ao nosso canal Espiritismo Mais Condor de Sabag. Já se inscreva no canal, já ativa a notificação. Aqui é Espiritismo todos os dias, duas vezes por dia, meio-dia às oito, ou não, meio-dia e oito da noite, né? Bom, vamos iniciar agora, pedindo de vocês, um estudo do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos que é a base do Espiritismo, é a base de Allan Kardec, na realidade. É um livro muito importante, que eu recomendo, antes de ler o Livro dos Médiuns, ler o Livro dos Espíritos, também junto com o Evangelho segundo o Espiritismo. Como o Evangelho a gente aborda em vários Evangelhos no Lar, né? Vamos começar com o Livro dos Espíritos. Eu separei... Bom, então peraí, já se inscreve aí, pelo menos uma vez por semana, eu vou lançar um vídeo desse. É um curso, na verdade, né? Nós vamos seguindo a ordem do livro, tá? Então nós vamos já começar no Perguntas e Respostas, mas se você quiser ler a introdução, etc. Se você quiser realmente compreender melhor, eu recomendo que você vá lá, pare esse vídeo, leia a pergunta 1, 2 e 3, que esse aqui são perguntas pequenas, né? E aí depois você assiste esse vídeo, porque eu vou falar sobre o que eles estão falando aqui na pergunta 1, 2 e 3. Então vamos lá. Iniciando a nossa primeira aula do nosso curso do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Olha a resposta dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que ele está querendo dizer com isso? Vamos entender. Até quem é ateu acredita em Deus. Com certeza absoluta. Por quê? Porque quem é ateu fala, ah, mas a gente foi gerado pelo Big Bang. Então, Deus é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, se você for voltando, falar assim, quem criou o planeta? Foi, foram estrelas, sei lá. Quem criaram as estrelas? Foi o Big Bang. Quem criou o Big Bang? Foi um átomo. Quem criou o átomo? Aí você chega em Deus. Se você falar assim, não, quem criou um átomo foi um outro átomo. Então, quem criou o outro átomo? Até que você chega, vai chegar em Deus. Porque todas as coisas que a gente tem nesse nosso planeta, por exemplo, esse controle remoto aqui, ele foi feito por alguém. Você não está na tua casa e de repente aparece uma pizza. Ou você fez, ou você comprou ela. Essa é a única forma. A única coisa que a gente não sabe de onde veio realmente é Deus. Entendeu o que eu quero dizer? Se a gente parar e analisar o nosso universo, antigamente eles achavam, eles acreditavam que o nosso universo era estático. Ou seja, ele estava de todo o sempre no mesmo lugar. Aí você até poderia considerar que Deus, então, é o nosso universo. Porque estava sempre ali, daquela forma. Hoje a gente sabe que não é verdade. Inclusive, o nosso universo está em expansão. Ou seja, realmente ocorreu o Big Bang. Os espíritos já me confirmaram isso. E é uma expansão porque nós somos... O universo sempre está se modificando. Mas o fato é que, segundo os espíritos, o universo é infinito. E o pouco que a gente conhece, esse pedaço pequeno de 15 bilhões de anos-luz, que foi criado, que a explosão ocorreu há mais ou menos 15 bilhões, ele é só um pedacinho do infinito. Não é nada perto do infinito. Mas é o mundo que a gente conhece. E o fato é, Deus é a primeira causa. É a causa primária. Só pode existir uma causa primária. E essa é a causa primária de Deus. Aí o cara pode chamar de Jeová, de não sei o quê. Os materialistas podem chamar de natureza, de causalidade. Não interessa. Não tem como existir ateu. Essa é a questão. O problema é que as pessoas fazem como? Elas intitulam Deus como Deus da igreja evangélica, da igreja católica, do testemunho de Jeová e até de alguns maus espíritas. E esse Deus é um Deus que fica lá, atrás da mesa, punindo as pessoas. Ah, esse aqui eu vou mandar com problema mental porque eu estou afim. Esse aqui eu vou mandar nessa forma. E esse não é, na verdade, Deus. Esse Deus territorial, esse Deus guerreiro, esse Deus que os próprios judeus, na época de Jesus, estavam aguardando. Eles aguardavam que Jesus viesse combatendo tudo, como se fosse um guerreiro. E não era isso. Não é isso que aconteceu. Eles estavam aguardando um Messias, um Messias que ia matar e humilhar os outros povos. Isso não existe. Nem Deus existe dessa forma. O nosso Deus é o Deus criador do universo. O planeta Terra não é nada. É uma merrequinha no meio da merrequinha, merrequinha, merrequinha. É muito pequeno. Então, quando ele fala de Deus, a causa primária de todas as coisas, é que Deus sempre existiu. Como, Eduardo? Sei lá. Não sei responder isso. E os Espíritos dizem que a gente não tem consciência para compreender isso. Mas assim, Deus sempre existiu. Senão ele não é Deus. A partir do momento que Deus for algo que possa ser mudado, no sentido de que ele foi criado, ou ele se criou, etc. Ele já não é Deus. Deus é Deus de sempre. Deus sempre existiu. Ele sempre foi perfeito. Ele não tem falhas. Deus criou. Deus foi o início de todas as coisas. Então, Deus é Deus. Não se mistura com esse guerreiro que algumas religiões pregam, nem com esse cara que fica atrás da mesa que, por exemplo, Caim matou Abel, ele achou legal porque ele não gostava de um, ou não gostou, etc. Não existe isso. Isso aí está muito, muito longe da realidade. Deus é a causa primária de todas as coisas. Se você pegar uma pizza, você vai falar, quem fez a pizza? Aquele cara. Com que ingrediente? Com a farinha? Mas de onde vem a farinha? Daquela plantação. De onde vem a plantação? Daquele planeta, não sei o que. Você vai chegar sempre em Deus. Porque Deus é a causa primária de todas. É a causa inicial. Não importa se o cara é ateu ou não. Mesmo que ele seja ateu, ele acredita em Deus. Por quê? Ele vai acreditar no quê? Ele vai falar assim, a gente foi criado pelo mato. Então, aquele átomo é Deus. Entendem? Entendem? É claro que a gente não sabe o formato de Deus. Mas, vocês entenderam, né? Pode ser um átomo também. Mas é realmente a causa primária de todas essas coisas. Aí na segunda pergunta, ele fala, o que devemos entender por infinito? Aí olha o que os espíritos falam. Aquilo que não tem nem começo, nem fim. O desconhecido. Todo desconhecido é o infinito. Aí ele tem uma observação aqui, que ele coloca embaixo. Os espíritos se referem ao universo, tudo quanto nele conhecemos tem começo e tem fim. Tudo quanto não conhecemos se perde no infinito. A aplicação da expressão francesa. Eu não vou ler francês porque eu não entendo. Aí na questão 3. Podemos dizer que Deus é o infinito? Aí olha o que os espíritos falam. Descrição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Então, resumindo a menos os espíritos estão falando assim, vocês são muito burro para entender o que é Deus. Mas é verdade mesmo, né? Aí ele fala, o comentário, o Allan Kardec faz um comentário. Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar um atributo de uma coisa por ela mesma. Definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não é. Mas, resumindamente, o que eles estão querendo dizer aí, na verdade? Vamos imaginar que isso aí, essa conversa ocorreu há 200 anos atrás. A ciência ainda era bem mais básica. Embora naquela época, né? Por que Allan Kardec bate tanto nessa tecla do materialismo? Porque na época que Allan Kardec estava encarnado, ele era muito inteligente e tudo mais, né? O materialismo estava crescendo muito rápido. Então, antes nós tínhamos cristãos, né? Se diziam cristãos, claro, porque não agiam conforme, poucos agiam, né? Como hoje em dia também é. Hoje em dia a verdade é essa. Você fala assim, ah, os cristãos. Muito poucos cristãos agem como Jesus quer, inclusive os espíritas. Isso não é só um privilégio de outras religiões, um defeito, né? Isso é o defeito do ser humano. A maioria dos cristãos não são cristãos verdadeiros. Eles falam uma coisa, mas pregam, acabam executando outra. Dizem em seguida Jesus, prejudicam os outros. Ou então ficam com vícios. Ou então traem a esposa. Ou então são egoístas. Isso não é coisa de gente cristã e acabou. E é, isso é, não é minha opinião disso, né? Jesus foi muito claro. Se a gente não está seguindo ele, quem não está, sabe o que está fazendo de forma errada. É muito, muito simples isso. Não tem muito mistério. Não adianta ir na igreja, não adianta dar dízimo, não adianta abrir centro espírita, não adianta decorar todos os livros de Allan Kardec. Isso não muda situação nenhuma. É só agregador de responsabilidades. Apenas isso. Então, Deus, naquela época, era conhecido como aquele cara que ficava atrás da mesa, condenando ou não, etc. Eles usavam muito, principalmente a igreja, a Deus para poder prejudicar os outros. Era muito comum isso. Então, o que Allan Kardec veio? Veio naquela época onde o materialismo cresceu muito. E os materialistas começaram a falar assim, o quê? Deus é esse cara aí? Eu duvido. Ué, mas não falaram que Deus, que o céu estava em cima e o inferno estava embaixo? A tecnologia começou a se desenvolver. Eles começaram a ver que, na verdade, não era o planeta Terra. Não era o centro das coisas, que nós tínhamos o universo inteiro. Que embaixo não tinha como ter um inferno e em cima como ter o céu, porque em cima do céu havia outros planetas. Então, nessa época, as pessoas começaram a desacreditar de Deus e a fugir da religião e começaram a se criar as teologias do materialismo. Aí falavam que Adão e Eva tinham sido criados por Deus, uma figura de humana, que foi lá e criou Adão. Aí pegou a costela, essa história tão idiota que parece piada, né? Que pegou a costela do Adão e fez a... Aí olha as ideias. Deus não sabia. Colocou eles no paraíso. Falou para eles assim, vocês não podem comer nada aqui. E se comer, você pode comer tudo menos... É uma história tão ridícula que nem tem o que conversar. Não sei o que é pior. Se é o cara achar que Deus criou, que o átomo criou tudo e por isso ele não acredita em Deus, sendo que ele está falando de Deus. Ou se é o cara achar que Deus criou a gente da costela, do sei lá o quê, do barro e não sei o quê. É um absurdo, uma coisa que não tem o menor sentido. A própria Bíblia do Antigo Testamento se contradiz muito, porque fala que Deus criou Adão e Eva, depois eles tiveram filhos, aí caiu Abel, aí um matou outro, depois fugiu e casou-se com outra pessoa em outra cidade. Mas que cidade se eles eram os únicos? Então o fato é o seguinte, por conta dessas histórias, totalmente nada a ver, começaram a se desenvolver muitos materialistas que achavam aquilo tudo um absurdo. Então começou-se a dividir, na verdade não é o certo, isso é para a gente realmente compreender que existe um Deus, o Deus é esse Deus que o Espiritismo nos demonstra, que é o Deus, o Criador. A gente não pode esquecer disso, Deus é a causa primária de todas as coisas. Até chegar em Deus, a gente vai encontrar sempre a causa, depois a gente chega, não existe causa maior. Se você falar assim, ah Deus foi criado, então ele já não é Deus. Então ele foi criado por alguém e esse alguém é Deus. Então é isso pessoal, muito obrigado, não se esqueça de deixar o seu like, deixa aí a cidade onde você está falando, se inscreva no canal se você é novo e vamos continuar. Eu quero saber se vocês gostaram ou não dessa aula, porque nós vamos fazer o curso do livro todo dos Espíritos, do livro dos Espíritos. Esse vai ser a aula número 1. Obrigado, valeu, até a próxima. Tchau. Tchau.